Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Areal, nome de Guerra Areal, muita gente conhece por Areal. Eu quero gravar uma sequência de vídeos sobre a hidrometalização de efeito cromo, ou a cromagem a frio, ou a cromagem base d'água, tem vários nomes. Quero fazer um alerta para muitas pessoas que estão interessadas em iniciar com esse processo, porque tem muito picareta, picareta no mercado que só quer saber de ganhar dinheiro às custas dos outros, está na moleza, ok? Então eu vou comentar sobre a minha experiência de 3 anos que eu estou trabalhando com isso, de mais alguns colegas meus aqui, conhecidos, que a gente troca informações sobre esse processo, ok? Então assim, as pessoas como eu, como muitos que eu conheço, viram vídeos na internet, parece uma coisa muito simples, muito fácil, mas não é, ok? Não é, é complexo, tá? É trabalhoso, precisa de algumas habilidades de pintura automotiva, tá? Precisa de um certo conhecimento técnico, precisa muita paciência, você tem que ser uma pessoa tipo detalhista, que se você não for, você não vai ter sucesso, tá? Muitas pessoas já compraram kits, compraram fórmulas, gastaram, eu passei por esse processo também, e só tive dor de cabeça, aborrecimento e prejuízo, tá? Então cuidado com essas ofertas milagrosas aí de fórmulas, de kits de insumo, de produtos, ok? Tá? Primeiro alerta que eu vou dar para os interessados, não existe atalho para a metalização, é um processo e ele tem que ser seguido à risca, ok? Segundo, quem tem fórmula que funciona, não vende, ok? Vale uma grana, tá? Quem tem fórmula que funciona, não vende, tá? Quem vende, a maioria é picareta, a fórmula não presta, não funciona, ok? Terceira dica, é... É... O... Minutinho. Desculpa, pessoal. A terceira dica é o seguinte. Quem não vive de metalização, quem não faz serviço para terceiros e cobra por isso, vive só vendendo insumos, só vendendo fórmula, é picareta, sabe que não presta, não funciona, ok? Tem uma série de problemas, amarela, descasca, é... Fica uma porcaria, mas o cara só quer saber de vender, só quer saber de vender, ok? E problema seu, tá? Você compra o negócio, espera chegar, e quando você começa a trabalhar, não funciona, ele vai botar a culpa na água, ele vai botar a culpa no passarinho que cantou, ele vai botar a culpa na resina, ele vai botar a culpa na tua pistola, então isso aí é tudo picaretagem, ok? Então, a partir de hoje eu vou postando outros vídeos mais curtos, vou passar alguns trechos sobre o que eu fiz já de trabalho, os problemas que eu tive, problemas que amigos meus tiveram, estão tendo ainda, tá? E nós vamos trocando essas informações aí. Mas o alerta que eu dou para quem está querendo se envolver com isso, não é fácil, tá? Vídeos na internet, tudo é maravilhoso, tudo funciona, as pessoas só botam aquilo que elas querem botar, só o que deu certo, o que deu errado ninguém bota, tá bom? Então, eu peço que vocês se inscrevam em meu canal aí, que eu vou deixar aí embaixo o link dele, né? Que é a pinticrome.ce, tá? Sobre esses trabalhos que eu faço da hidrometalização, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.